Olha, hoje o presidente Temer fez mais uma daquelas comemorações lá no Palácio do Alvorada. E toda vez que ele faz isso, os veículos de comunicação mostram, nós inclusive mostramos também uma parte do discurso que ele fez, hoje à tarde. Falou de vários assuntos, falou do Fundo de Garantia por Tempo e Serviço, onde pela primeira vez vai ser distribuído lucro para todo mundo que tem conta no Fundo de Garantia. Fiquei contente. Aí depois me falaram que é R$ 30,00 para cada um, R$ 30,00 para cada um é muito pouco. Mas ele falou também de meta fiscal, porque hoje nós imaginávamos que ele fosse dizer que vai mudar a meta fiscal do país. Mas ela ficou provavelmente para a próxima segunda-feira. Mas para a gente poder entender um pouco isso, nós convidamos aqui o economista Roberto Trosser, gentilmente aqui com isso. Roberto, podemos ficar de pé aqui hoje? Podemos, podemos. Primeiro eu queria saber o seguinte, vou mostrar uma imagem aqui. Por que você pediu para colocar essa imagem, que é uma imagem de um prédio público no Paraguai, salvo o engano, deve ser o Palácio Presidencial Paraguai? Porque parte do déficit público aqui é causado pelo Paraguai. Mas nós já não fizemos uma guerra no Paraguai, vamos fazer outra? Não, eles estão fazendo agora conosco e nós ganhamos a primeira e eles estão ganhando a segunda. E como é que eles fazem? Ele está pegando postos de trabalho daqui e colocando lá. O que acontece? Eu recebo na mala daquele meu mailing, às vezes, mensagens. Abra sua empresa no Paraguai e exporte para o Brasil. Por que? Eles dão mais facilidades, menos burocracia. Então, para você abrir aqui uma empresa, demora meses, lá demora dias. É mais simples, aqui você tem 50 e poucos impostos, lá tem muito menos. Então, o que acontece? Uma empresa que quer, uma multinacional que quer vender qualquer coisa, quer vender relógio para o Brasil. Pô, vai lá e abre empresa no Paraguai, contrata paraguaios, faz isso, tem empresa brasileira indo para o Paraguai. Então, o que acontece? Os brasileiros ficam com desemprego e com déficit comercial. Os paraguaios ficam com emprego. Quer dizer, nós não temos uma política, quer dizer, a gente só está olhando a questão fiscal, sabe? E do lado de controlar a despesa, poder gastar mais que esse déficit fiscal. E não estamos olhando do lado da receita. Por que o país não está crescendo? Os paraguaios estão fazendo o contrário. O que a gente tem que fazer para crescer muito? O que gera crescimento? Um exemplo, hoje, só uma conta simples, enquanto você estava falando, eu fiz a conta. São mais ou menos 600 membros do Congresso Nacional, 81 senadores e 500 e poucos. 513. 513 dá 594. 600. 3,5 bilhões dividido por 600, cada campanha para eleger, cada deputado e senador sai mais de 5 milhões. 5 milhões para eleger um representante. Quer dizer, como é que eles vão gastar todo esse dinheiro? Mas espera um pouquinho. Nós temos esse dinheiro? Não. Sério, vamos gastar. Tudo bem. A pergunta é, tem esse dinheiro? Não, e tem mais. O que acontece? Todo mundo está falando do déficit primário, mas tem o déficit de juros. Quer dizer, esses 5 milhões, como a gente tem uma dívida que está crescendo, a gente vai pagar ele várias vezes. Quer dizer, não é 5 milhões esse ano, mas como não pagamos a dívida, quer dizer, o ano que vem, além de todos os impostos, tudo isso, a gente vai ter que pagar os juros sobre o que a gente gastou mais esse ano. Quer dizer, então, é uma dinâmica que se a gente não tem que reverter, tem que fazer o que o Paraguai está fazendo. O que o país tem que fazer para crescer? Os paraguaios estão crescendo. As projeções são de que eles cresçam a taxa de 4,5% ao ano nos próximos anos e as projeções para nós são a metade disso. Quer dizer, então, os paraguaios... Me explica uma coisa, Roberto. Como é que nós podemos continuar gastando se nós não temos dinheiro em caixa? Nós vamos gastar 3,6 bilhões aí com a campanha. E tem mais isso, mais... Quer dizer, nós estamos gastando. Por conta do quê? Onde é que a gente vai arrumar o dinheiro se não está no caixa? Tem que começar a crescer. O que faz para crescer? Quem contrata muito é pequena e média empresa, que gera muito emprego. Então, elas têm médio crédito, as concessões de crédito para as novas empresas, está na casa dos 100% ao ano. Que negócio rende isso? Segundo, o que acontece? Empresa faz tudo direitinho, fluxo de caixa, tudo. Tem um problema. Cai, não consegue dinheiro. Dinheiro é muito caro, aí entra naquela armadilha da dívida e não sai mais. E quando uma empresa quebra, não é só a empresa que quebra. O que acontece? Os fornecedores ficam sem receber, os empregados... Perda o seu emprego e tudo mais. Perda o seu emprego. Mas uma coisa, outro dia, nós temos feito esse cálculo de vez em quando. A gente pega a dívida bruta, interna, e divide pelo número de habitantes. E a gente diz, olha, quando você nasce no Brasil, você já nasce... Eu não me lembro agora quanto é. Não, mas para fazer a conta rápida, o PIB brasileiro são 6 bilhões. A dívida é 80, está quase chegando em 80, vamos pôr 5 bilhões. Nós somos 200 milhões de habitantes. 5 bilhões, dividido 200 milhões... Espera, dá mais ou menos 5, 6 mil por pessoa que... Por pessoa que você nasce no país... Devendo. Devendo. 6 mil reais. Isso. Bom, na medida que há déficit, nós vamos ter que pedir mais dinheiro emprestado no mercado. Isso. Aí a gente não paga juros, a gente vai dever mais do que 6 mil? Mas se tem mais nesse problema, o que acontece? Se você, alguém como você, que trabalha, que ganha bem... Espera aí, como assim ganhar? A Receita Federal está no meu pé, você falou eu. É, bom, melhorou de carro, deu um upgrade no carro, que eu estou sabendo, né? Aí o que acontece? Você paga, como você paga na alíquota máxima, 27,5% de imposto. Se você vive de juros, dependendo da alíquota do investimento, você paga 0%, o máximo que você paga 22,5%. Então, se eu tenho dinheiro... Ah, e se eu vou produzir bens e serviços, às vezes eu chego a pagar 40, 50% de imposto. De imposto. Aí a grande pergunta, o que é melhor, viver de juros ou investir na produção? Ou trabalhar? Sabe? Por que que a gente, em vez de aumentar a gasolina, por que que a gente não aumenta a tributação sobre renda fixa? Ih, se falar isso, os bancos vão começar a tremer, hein? Não, não é os bancos, não são os bancos, são os aplicadores. São os aplicadores, lógico. O banco pega o dinheiro... Mas aí o aplicador não vai no banco? É? Não, mas o banco está no meio, quer dizer, você não prejudica os bancos, você prejudica... Quer dizer, renda fixa não paga imposto de renda. Tem aplicações, os LCIs, LCAs, não pagam imposto de renda. Não pagam, não pagam imposto de renda. Então, isso seria um jeito de você tirar... Taxar o capital e não o trabalho, é isso? Não, taxar os juros, não o capital, taxar os juros. Os juros, mesmo se você levasse todas as alíquotas de renda fixa, só renda fixa, para 28%, você geraria uma receita, você conseguiria três coisas. Primeiro, você conseguiria uma receita perto de 50 bilhões. Já resolvia o problema desse déficit desse ano e do outro. Segundo, mesmo assim, continuaria com uma das taxas de juros reais mais grandes do mundo. Segundo, com juros líquidos recebidos, menor, mais gente teria interesse em investir na produção, que seria uma segunda vantagem. E terceiro, é uma questão de justiça social. Por que você tem que ficar aqui até às 10 da noite? Na minha idade ainda, na minha idade. Cuidado, 50 aí. Gentilmente, aqui conosco, o economista Roberto Troce. Roberto, mas quando o governo diz, eu vou mudar a meta, o que quer dizer isso? Eu vou gastar mais, vou ficar devendo mais. É isso que ele quer dizer, vou gastar mais. Vou gastar mais. E, em vez de tentar crescer mais, focar em crescer mais, arrecadar mais, aí você tem, você está, você entra num círculo virtuoso. Ele, por exemplo, agora, esse aumento dos combustíveis. O setor que mais cresce é o setor agro. Ele põe imposto justo no setor que está crescendo mais, ou que mais usa combustíveis. Faz sentido isso? Por que não cortar gás? Por exemplo, a Casa do Presidente e da Câmara dos Deputados custa 400 mil reais por mês. A manutenção da Casa do Presidente. Faz sentido isso? Ele tem oito carros em vez de quatro? Não, não faz isso. Ele tem oito carros? É, é. Quer dizer, eu vou dar um outro exemplo. A universidade pública gratuita, para todo mundo. Eu acho injusto. Tem uns que não podem pagar. Não pode, tudo bem. Você estuda, depois, pelos próximos 20 anos, você dá 10% do seu salário, 1% do seu salário, e paga o que você recebeu. Quem pode pagar, paga. Uma vez eu sugeri, bom, eles falaram uma série de coisas, tudo bem. Então, vamos cobrar estacionamento? Na universidade? É, porque já que quem vai de carro... Pode pagar. Pode pagar a gasolina, pode pagar. Nós também fui vaiado e tudo. Eu acho que a gente tem que começar a mudar, sabe? Um pouquinho, porque a gente estava falando no bloco anterior. Sem dúvida. Quem ganha muito no Brasil, paga mais imposto que quem ganha pouco. Nesse caso, não fui eu que montei o exemplo, mas acho genial. Hoje, você dá dinheiro para um mendigo e ele vai comprar um sanduíche na padaria. Ele vai... Parte do custo é um imposto para subsidiar a universidade para os mais ricos. que deveriam pagar. Roberto, obrigado pela gentileza. Obrigado pelo convite. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, você viu aí então as questões todas econômicas comentadas pelo nosso convidado, o economista Roberto Luiz Troças. A gente vai fazer um rápido intervalo. Em um minuto, nós voltamos.